Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Se for preciso eu giro a terra inteira Até que tempo se esqueça de ir pra frente e volte atrás Milhões de anos, quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você E eu sei, mulher, não se vive só de peixe Nem se volta no passado, as minhas palavras valem pouco As juras não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar Só que no mundo existe nós Também perdi o meu rumo até o meu canto Ficou mudo e eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo Mas não importa, a gente vence a nossa vida e a vida é boa com você Agora é Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Olha, eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar Mas eu não vou cantar a música, amor